Por que discutir o turismo hoje? Não seria melhor simplesmente aproveitar nossas férias e nosso tempo livre para viajar, explorar novos lugares, conhecer gente diferente? Para a mesa de abertura, turismo e direito no mapa de contradições, chamo ao palco Gessé Souza, Freya Debiol, e para fazer a mediação da mesa e a apresentação dos palestrantes, Sérgio Rodrigues, vice-presidente para as Américas da Organização Internacional do Turismo Social. Bom dia. Ante todo, um agradecimento por a convite ao comitê organizador, a SESC e São Paulo, por nos convidarem a este evento, a este seminário internacional. E, bem, damos início com o primeiro panel, vocês têm um programa consigo e, para ganhar tempo, estão conoscomos, Gessé Souza, e sua semblância está na página 19, para que vexem o material, e Freya Higgins, de Biol, cuja semblância está na página 22. Então, com isso, ahorramos um pouco de tempo, e eu vou diretamente a dar-lhes a palavra a eles. Primeiro vamos a ter as palavras de Freya, depois a de Gessé. e depois vamos fazer umas perguntas entre nós e daremos também espaço para que vocês possam participar através das perguntas escritas. E sem mais apresentação, Freya, por favor. Good morning, everyone. I'm sorry that I don't speak Portuguese. I've been learning a few words, so, bon dia a todos. I'm honoured to be here, and I'd like to congratulate SESC on this 70th anniversary. I think it's fantastic, and I'm very eager to learn from you all. and I'm very honoured to be with the colleagues from SESC and learning from them about Sao Paulo and what this social tourism means for the community here. I've been asked to share some of my ideas, and so I'm quickly going to give you a sort of model of how I think about tourism, and it comes from my personal experience. I'm an American-Australian, and I came into tourism unwillingly. I'm a tourism academic, but I had done development studies and politics, so I come at tourism with a political lens. So I see a duality in tourism. I'm very concerned about exploitation and abuse through tourism, but I also myself have experienced the transformative capacities of tourism. So I start out with my learning from Australia. I've lived in Australia for 23 years, and I've been fortunate enough to work with Aboriginal people. So my start comes with acknowledging people in place. In Aboriginal Australia, there's a tradition that we have when we have an event like this that we acknowledge the traditional owners of country. I come from Adelaide. The people there are the Kaurna people. This picture comes from my kayaking in the mangroves in Adelaide, and you see at the front a black swan, and you see in the back an ibis. These are two animals that are dreaming animals for the Kaurna people. So there are stories about how people are to live in the environment, which comes from these stories that have been handed down for thousands of years through the community. And they tell you about how people should live together and how they should live with the environment to be sustainable. So for instance, the bird in the back is called Jibruki, the ibis. And the story of Jibruki, the dreaming story, is about peace. It's about how to live together across clans and communities in a peaceful way. So I bring this system of understanding from Aboriginal Australia, which says that there are different cultural values in the way that we use tourism. There can be different understandings about this. So this is one of the Aboriginal perspectives that I've been fortunate enough to learn from. However, we know that tourism can be a dirty word. Nobody wants to be tourist, and often we laugh at them. And there's some good reason. These images show perhaps some of the silliness that comes with tourism, people dying for taking selfies in the wrong place and being careless in the process. And in fact, I find that when I talk to colleagues from other disciplines, they might laugh when I say I'm a tourism academic, that it's not serious work. But I do believe it's serious work. Tourism matters. These are some of the statistics that you could look at for the numbers of things like foreign exchange and jobs, contributions to economies. And this is why countries around the world pin their hopes on tourism as a tool for economic development. However, tourism also matters in some negative ways. And so one of the very recent piece of research that came out of the University of Sydney in Australia has done a thorough and calculated analysis of tourism contribution to carbon and showing that it's four times greater than what had been previously thought and growing at 8% per year. So this piece of research actually gives us something concrete to understand that tourism is contributing to global climate change in a serious way. And the question, does the industry actually seriously face this? This research, which I can give you information on and I've come with a package of materials for anybody that's interested, shows that it's actually the rich countries that are doing the greatest carbon intensive forms of tourism that are the most concerned and that it's also the luxury end of tourism. So when we talk about tourism rights, this idea of corporatized tourism and who benefits from tourism is a key issue that we need to consider. So from my teaching with my students, I just bring to you this simple idea that when I've studied tourism over the 20 years I've been involved in the field, my sense of things, of the tourism discipline as a field of study and also of the tourism industry, is that they have a simple formula that tourism is the combination of the businesses of the tourism industry and the tourists who buy, who purchase the experience and the products that tourism offers. I find this equation to be problematic and this is where we come to things. My images are meant to evoke the problem that's been recently talked about of over-tourism, where we hear about places like Venice and the islands of Greece, Dubrovnik and other places confronting massive amounts of impacts coming from tourists, coming to their places. And this is built off a growth ideology where the tourism industry and what I'm going to call the corporatized tourism industry is unsustainably promoting growth in its chasing of profits. However, what's missing from that equation that I've put on top are the host communities and that's what my research is concerned about. How do we ensure that when tourism occurs that we're ensuring that the rights of host communities to benefit from tourism and to actually have an improved life from tourists comes about? And so that's a key question that we need to confront. In bringing that to you, I come from an Australian perspective, so I'll just share with you a simple story about a place that I love very dearly. It's in the state that I live in in Australia, Kangaroo Island, which is an island off the coast of South Australia. and I can tell you a story about how this beautiful island is having its whole trajectory of its future, and I'm going to use a bucket of words, these are my opinions, hijacked by a tourism industry that's seeking corporate profits off of the beauty of the island. So the picture at the top right is what is iconic about the island. There are beautiful beaches, there are wildlife, you know, kangaroo island evokes kangaroos. This is a sea lion on the beach. There are beautiful sea lions that come into shore there, koalas and so on. And the island actually has 50% intact vegetation and biodiversity that's quite strong. What happened in the 1990s was there was a downturn in agriculture, so the island turned to ecotourism for its hope to have a future to diversify the economy. And the local islanders, many of them were quite forward-thinking about ecotourism advancing their futures. And they created a model called the Tourism Optimization Management Model, which was meant to make sure that there was a good balance between tourists, the local community's interest, protecting biodiversity, and ensuring economic prosperity for the island. The model counted those as indicators. But what happened at the same time is this monopoly operator, Sea Link, which is part of P&O Cruise Company, got a monopoly to take tourists to the island by this ferry and created vertical integrated tourism assets, which have served to dominate the island and have changed the way that tourism's being promoted. So one story that I've told in my work is the development of an eco lodge called Southern Ocean Lodge, and I've written about that. And I've documented how the environmental planning legislation was undermined to create this lodge in pristine environment. And it's a six-star eco lodge. The most recent conflict, which is what this picture is evoking, is the holding of a surf and music festival in 2011, again in a very underdeveloped part of the island and bringing in 5,000 people. Sea Link was directly behind that, that they got infrastructure for a property that they have in the area where the event was held. And again, environmental legislation was undermined in the holding of that event. And what's happened is the community is divided. There are elements of the community who see tourism as their only hope for an economic future in keeping the young people on the island because it's a rural area. But at the same time, there are people who are concerned about conserving and protecting the environments. and so there's a real tension and I've witnessed this myself that people, it's only 4,500 people who live on the island, have become in conflict with each other. And in the case of the surf and music event, it led to violence. There was actually violence in the small community that resulted. So the passions are high. There are places around the world that experience these situations of the assets of tourism, which are what the local community loves, being hijacked for corporate profits. So I'm concerned about the industry and particularly the fact that they greenwash what they do and that they're trying to present a friendly face. So we hear words now from the UN World Tourism Organization like Green Growth. We hear that tourism is a benign development tool. and we hear the terms corporate social responsibility. And then niches like ecotourism or pro-poor tourism are promoted to say, well, tourism's friendly and it does good things. I'm very concerned about that because the trajectory I see of the industry is structural damages to the environment, to ecology, to biodiversity, impacting climate change, and violating human rights. So I'm very much concerned about the structural aspects of tourism. So this is my negative story. This is one side of tourism. But I don't think that's all. My own experience was shaped by going to a place called Camp Kurong, which is an educational center that local Aboriginal people run. The people are called the Nandere people. And they changed my life. The work that I do now has been influenced by them. Had I not gone to this camp, I wouldn't be doing the work that I do. It's that serious. And I've researched and written about the impact that they've had. So this is Ellen Trevoro from the camp, who's a master basket weaver. And she's struggling to change the racism in Australia, to change the attitudes, because unfortunately, Australia has not reconciled the tensions that it has from being a settler colonial country and the injustices that have been done to the Aboriginal and Torres Strait Islander people. the indigenous people of Australia. And this is a real problem for the country. These other images evoke Aboriginal Australia as well. The one at the bottom in the middle here is actually my friends from the Garner community doing ceremony, Aboriginal traditional ceremony in the city of Adelaide in an urban area as part of the French Festival to locate people in place and to create a connection and a love to place. And at its best, that's what tourism is about, creating connections between people, creating connections between people in place and creating better lives by creating those connectedness. The other thing that I'm interested in is the capacity of tourism to promote justice and perhaps we can understand the power of tourism by taking some of the more extreme cases. I'm fortunate to work with Palestinians. I've worked with the Alternative Tourism Group of Palestine who created their non-governmental organization to use tourism to create solidarity and understanding for the situation of the Palestinian people under occupation. I've worked with them since 2005 and they actually see tourism as a lifeline for them because they're being choked by occupation. So tourism is a way to bring visitors in and to get them to understand the difficulties and the struggles of the Palestinian people. But they don't do it in a one-sided way. When they do their tours, they encourage tour groups to also experience the storytelling of Israeli human rights groups and Palestinian human rights groups. And it's to open up minds to the situation of the conflict and to get understanding of the Palestinian situation through that work. The other image here is of the peace boat. And again, some young Japanese students in 1985 had this creative idea to take a tool of mass tourism, a cruise ship, and use it for peace promotion. So one of the most interesting things they do in these tours, and this was when the boat was coming into Adelaide, which it did in January, they brought the hibakushu to Adelaide and they take them on these tours. these are the last old people that experience the impacts of the nuclear attacks on Hiroshima and Nagasaki. And these survivors of that nuclear holocaust tell their stories and try to promote understanding of the dangers of nuclear weapons and violence in our world. So this is the positive capacities of tourism. Now I'm aware that Sergio is looking at me with concern. Okay. I only have a few more things to say. I do want to share with you, I am a member of the Tourism Alert and Advocacy Forum, and so they created this statement about human rights and justice and tourism. We gathered at the World Social Forum in Salvador in March, and we released this statement from our work. I have copies in French, Spanish, and English. I don't have it in Portuguese. I apologize. But these are some of the things that we have said tourism must be placed within a context of. So self-determination of local communities, forms of tourism that act for the common good, non-exploitative forms of tourism, addressing the needs of the most vulnerable populations and marginalized populations, particularly respecting the rights of children and indigenous peoples, gender justice and tourism, and so on. And it's these things that will make tourism a possible force for greater human rights in our community. Because tourism can not only be a human right, but it can also be a force for promoting human rights. And then, I just want to say that we should widen the circle of rights beyond human rights. in our global community there are greater efforts to get recognition of the rights of Mother Nature from Cochabamba Declaration of 2011. This is the newest acceptance of the rights of Mother Earth coming from the Sami Parliament of Sweden. And so this is another aspect to rights that we should consider. I will close with a question of who does tourism serve? Franz Fanon said in his critique of colonization and the work toward decolonization, if the building of a bridge does not enrich the awareness of those who work on it, then the bridge ought not be built. Well, I was wondering if that isn't the same for tourism. If tourism doesn't enrich the lives of all who come into contact with it, then is tourism actually worth allowing or fostering? What can we do to ensure that tourism actually leads to greater benefit, well-being and ecological sustaining into the future? How do we avoid the headlines of all the negativity that we're hearing about and how do we get this responsibility happening? Those are my thoughts for you this morning and I appreciate you listening to me. Thank you, Sergio. Muchas gracias, Freya. And now we're going to give the word, please, to Jesse. Good morning, guys. I wanted to, first of all, to say how I'm honored to be here for my second time in the meeting, in the meeting, patrocinado pelo SESC. I'm in the city of São Paulo for a little more than a year and I think impressive the action of the SESC here in the city. This here is a beautiful place, a beautiful place, a beautiful place, that goes to the place precisely to this trend of commercialization of the spaces for culture. The SESC is practically the only force that acts in this opposite direction. A beautiful place, a reasonable price for people, extremely low. I think this, in fact, this is something that I think even emotional. I would like de parabenizar sinceramente as pessoas que agem de modo tão responsável, que são responsáveis por isso. E eu fico muito contente em estar aqui. Obviamente, eu não sou um especialista de turismo, e eu fui, depois, conversando com os organizadores, a ideia é exatamente essa. Eu sou um cientista social, eu me preocupo muito especialmente com a conscientização de certos aspectos simbólicos, culturais, num outro sentido, como vocês verão, do que normalmente é percebido. E eu passei a ver exatamente de que modo isso pode ser importante para a atividade de vocês. Aqui é uma tentativa de jogar um pouco de uma reflexão mais abstrata, ela, obviamente, não tem a ver com o mundo do dia a dia de vocês, de modo imediato, mas eu espero que vocês verão que essa relação pode ser facilmente estabelecida. Eu tomei como desafio para mim tentar exatamente tocar na questão, explicar por que, por exemplo, quando as pessoas querem, por exemplo, as formas, quer dizer, fluir das formas legítimas de cultura, museus, etc., as pessoas vão para Londres, Boston, etc., e quando as pessoas querem ir para uma praia, diversão, turismo sexual, etc., as pessoas vêm para o Brasil e em outros lugares. Como isso é feito? Por que isso é feito? Como se monta essa decisão? Por que isso acontece desse modo? Isso é um enigma, isso é um mistério. E é exatamente sobre esse mistério que eu acho que ele reflete sobre pressupostos de todas as nossas escolhas, inclusive das escolhas que têm a ver com o turismo, que eu acho que seria interessante tocar para vocês aqui hoje. Isso tem a ver com o quê, pessoal? Eu acho que isso tem a ver, eu estou olhando aqui os meus minutos que eu tenho, eu acho que isso tem a ver com o fato de que nós temos uma dificuldade, nós, no mundo moderno, eu posso chamar isso mundo moderno, capitalismo, o que quer que a gente diga, na nossa capacidade reflexiva. Ou seja, nós somos, de diversas maneiras, roubados como homens e mulheres na nossa capacidade de reflexão. Como isso se dá? Ora, nós só percebemos o mundo material, das coisas que nós podemos pegar com a mão. Uma praia, um apartamento, bens de consumo, uma usina hidrelétrica, um asfalto, e isso tudo nós percebemos. Quando nós vamos perceber o mundo simbólico, que é extremamente importante, que vai, no fundo, dirigir o nosso apartamento, inclusive, que tipo de... se nós vamos investir dinheiro em uma hidrelétrica, em estradas asfaltadas, ou em outra coisa, hospitais, escolas, etc. Isso é uma decisão moral e simbólica? Nós não sabemos de onde isso vem. Quando nós pensamos em cultura, mundo simbólico, nós pensamos em quê? Nós pensamos nos mitos nacionais. Ou seja, nós pensamos como os Estados Unidos construíram um mito, um mito positivo, no caso, de que eles são um pouco um mito, advindo do mito judaico, do povo eleito, e o povo vai dar luz para os outros povos. E nós vemos, no Brasil, por exemplo, exatamente o contrário disso, o mito da inferioridade, quer dizer, o mito que se opõe a essa superioridade americana. E quando as pessoas pensam em Estados Unidos e, no Brasil, as pessoas vão pensar nesse tipo de categoria. Esse é o mundo simbólico que nos habita, que vai montar as nossas opções, que vai dizer, por exemplo, as questões mais importantes dos seres humanos. Que é a questão de quê? A questão do que é virtuoso, o que é superior. Como nós definimos isso? O que é nobre, o que é vulgar, o que é bom, o que é banal, etc. Como nós decidimos isso? Isso não está explicitado. Isso não está explicitado em lugar nenhum. Quer dizer, aliás, pior ainda, todas as forças do mundo militam no sentido que nós jamais percebamos por que nós fazemos esse tipo de escolha. Esse tipo de escolha aparece a cada um de nós como se fosse uma escolha individual, como se as ideias fossem individuais, como se os valores fossem individuais, o que é, obviamente, uma mentira. Porque aí nós, como indivíduos, refletimos sobre valores que são socialmente compartilhados e que nos são impostos de fora para dentro, claro, e depois ele se torna uma parte nossa. como se dá esse mundo simbólico. Vai explicar todas as nossas opções, inclusive essas do mundo do turismo. Eu acho que o grande ponto é que nós dividimos o mundo, isso tem, obviamente, uma herança religiosa, que eu não vou remontar aqui, mas ele vai ter uma extrema importância em todas as formas institucionalizadas. Ou seja, a nossa opção de tudo o que nós definimos como superior, melhor, nobre, por oposição a inferior, vulgar, banal, tem a ver com a oposição no Ocidente, mas pela expansão do Ocidente e de sua cultura no mundo inteiro, hoje isso é planetário, está na oposição espírito e corpo. Tudo o que é nobre é espírito. Ou seja, o que é espírito? Inteligência, capacidade de reflexão, moralidade, especialmente moralidade. E a oposição do que é percebido como emotivo, sentimental, os impulsos do corpo. Isso é o que é banal, isso é o que é inferior, o que tem menos importância. Isso, obviamente, tem uma herança da religiosidade ocidental, seja católica, seja protestante, ou seja, o caminho para Deus usar o espírito e você tem que controlar as suas pulsões do corpo. Mas isso não é só do tempo das religiões. Essa ideia está agora não refletida, não explícita, como ela estava na época onde a religião dominava a vida das pessoas, a vida simbólica das pessoas, mas ela continua dominando a nossa vida mais ainda, porque ela jamais é refletida, mas ela está em todas as práticas institucionais. Pensem bem, o que é que uma família faz? Se não instituir nos filhos o domínio do espírito sobre o corpo. Disciplina o que é? Ora, disciplina é você autocontrolar, você se autocontrolar, você controlar as suas pulsões, ensinar a criança que ela tem hora para comer, para ir à escola, etc. A escola repete isso. Então, todas as instituições vão operar na prática, no nível pragmático, nunca refletido sobre essas escolhas que implicam sempre espírito e corpo. Isso é algo que eu acho importante que nós digamos, porque, sem isso, nós não entendemos não só o mundo onde nós vivemos, em nenhuma das suas instâncias, nós não sabemos por que nós agimos desse modo, porque nós imaginamos que isso é individual, e é uma loucura isso, porque você imagina hoje em dia que a moralidade é algo individual. Ora, a moralidade existe de duas pessoas, porque ela é uma relação ética, entre dois, nunca é individual. Isso mostra o quê? Isso mostra que nós temos essas dimensões todas de um modo não refletido. O nosso comportamento, que é o que importa aqui, é o comportamento que vai dar, que vai fazer com que você faça esse tipo de escolhas no turismo, por exemplo, quando você quer, é um dado modo, você vai ligar ao Brasil, vai ligar ao México, vai ligar à Tailândia, vai ligar ao Sudeste da Ásia, quando você quer outra coisa, você vai ligar a outros países e outras coisas, como se fosse uma ideia sua. Isso não é uma ideia sua. O mundo é montado a partir dessa relação. Isso tem a ver com um ponto que eu acho extremamente importante, que é como os mitos nacionais vão, de algum modo, tentar combater essa relação simbólica que já está instituída em práticas. Eu acho essa é a ideia mais importante que eu gostaria de discutir com vocês aqui. Ou seja, as práticas no turismo, na indústria, na atividade econômica, ela não é uma prática só material. Ela está imbuída de escolhas, de escolhas culturais e simbólicas. O espírito pessoal, ele é, portanto, essa oposição, o espírito-corpo, ela está na base, por exemplo, da oposição entre as classes. Não é isso? As classes superiores são as classes do espírito. As classes inferiores são as classes do corpo. Obviamente. Não é isso? Ou seja, as classes do trabalho braçal, os trabalhadores, o corpo, do desempenho muscular. Não é isso? É o que define 70% da sociedade brasileira. portanto, que é montada, esses 70% são uma classe trabalhadora precarizada e os excluídos entre nós. Todos eles montados a partir dessa relação com o corpo. Quer dizer, quando você, por exemplo, quando os nossos excluídos aqui são mortos pela polícia e ninguém, e não tem nenhum efeito, não tem nenhuma consequência, você mata, empancada de martelo, um adolescente pobre. Não acontece nada? Por que isso? Porque essa classe livre está no nível mais baixo ainda. Ela não tem sequer a noção de corporalidade humana. Ela é animalizada. Então, animal, você pode matar. É por conta disso que nós matamos 66 mil excluídos ao ano. e isso não incomoda ninguém. O tema da corrupção, por exemplo. Você diz, quer dizer, se interpreta, quer dizer, a corrupção está ligada também ao tema das emoções e dos afetos. É por que o Brasil é percebido como afeto e emoção que ele é percebido por nós todos como a terra da corrupção, por exemplo. Ou seja, então você dividiria o mundo entre amigos e inimigos. É como se em algum outro lugar do mundo as pessoas não dividissem sempre as pessoas entre amigos e inimigos. Aí você imagina que a nossa oposição aqui é com os Estados Unidos, por exemplo, é distinto de um país como a Alemanha a construção do mito nacional alemão como uma raça, como uma língua, como uma cultura peculiar, que tem a ver com a peculiaridade de língua e costumes, foi feita em oposição à França e à Inglaterra, como países da civilização universal, a universalidade. A representação do que é universal, sendo particular, porque, obviamente, em Inglaterra e França são coisas muito particulares, mas se vende como universal exatamente porque ele é dominante, é um particular que domina, domina a tal ponto que se põe como representante do que é genérico e do que é universal. Entre nós, ao contrário da Alemanha, a nossa posição não é com a Inglaterra ou com a França, é com os Estados Unidos. São os Estados Unidos que ocupam esse lugar e aí você vai definir o quê? Você vai definir, por exemplo, que aqui existe uma corrupção, que é, inclusive, que está ligada ao Estado, isso tem um outro aspecto, tem uma outra leitura, a gente pode entrar nela rapidamente, também que eu acho que o meu tempo não vai dar para isso, mas aí que você diz, olha, como somos um país de corruptos, basicamente, a gente tem que dar a Petrobras, as nossas riquezas, etc., para esses estrangeiros que são honestos e sabem o que fazer com esse tipo de riqueza. Basicamente, esse tipo de coisa serve para isso. Ou seja, você legitima esse tipo de exploração, extração, etc., a partir dessas ideias que estão no fundo da cabeça de cada um de nós. E aí você não liga, por exemplo, corrupção com os Estados Unidos, são honestos. Quer dizer, a honestidade americana do espírito, também junto com a inteligência, com a produtividade. Por exemplo, isso é, obviamente, uma bobagem, porque o capitalismo financeiro inteiro está montado sobre uma corrupção aberta. Você tem aí mecanismos de paraísos fiscais, etc., que movimentam um fluxo paralelo de capitais sem nenhum controle, que vão terminar de algum modo no capitalismo americano, como uma fonte extra. Obviamente, maquiagem de empresas, etc., como descobrimos na crise de 2008. Mas isso é como se não fosse, como isso não continuasse acontecendo. Vejam o peso dessas relações simbólicas. É um pouco, eu acho que eu tenho ainda mais uns dois ou três minutos, um pouco era isso que eu estava querendo tocar aqui para vocês. como foi criada o mito nacional brasileiro por oposição a esse mito americano como universalizador, como iluminador da cultura, etc., etc. Foi o mito do que eu chamaria o vira-lata. Ou seja, você tem todas as negatividades em você porque você é corpo, etc. Quer dizer, o grande, obviamente, o grande criador dessa leitura entre nós foi Gilberto Freire, a partir da Casa Grande de Senzal, em 1933. Antes de 1933, o Brasil não tinha nenhuma, nenhuma concepção de nacionalidade. Existiam aqui estados importantes, Rio Grande do Sul, Pará, Pernambuco, São Paulo. Você tinha lealdades locais, apotentadas locais, mas você não tinha nenhuma ideia de brasilidade, de união disso. Isso vai ser montado por uma espécie de um casamento. Eles não se davam bem pessoalmente, mas representavam que era Gilberto Freire como o pai espiritual do Brasil moderno e Getúlio Vargas como o pai de um Brasil material. Quer dizer, se industrializando, incluindo a classe trabalhadora é qualificada, etc., o mito da mestiçagem vem daí. Ele é, obviamente, uma contraposição com os Estados Unidos, uma crítica, porque o mito nacional tem que ter algo positivo, senão ele não consegue ganhar ninguém. Quer dizer, ele tem que tocar as consciências individuais a tal ponto que esse mito possa ser introjetado, incorporado por cada um de nós como a forma como a gente se vê também como pessoa. daí o mito é tão importante. Nós somos, uma parte relevante do que nós somos como pessoa, tem a ver com essa leitura que Gilberto Freire herdou para nós. Obviamente, isso vai ser ensinado não é só Casa Grande de Senvales, vai ser ensinado depois por todas as escolas, todas as universidades, o mecanismo de doutrinação há décadas, depois das expressões culturais. É assim que isso fica inculcado e passa a ser como se fosse algo natural e não uma criação histórica contingente. e apesar, mas apesar dessa luta, porque Gilberto Freire quis ainda fazer uma luta nisso, ou seja, ele quis pegar essas virtudes ambíguas do corpo, o sexo, quer dizer, para pôr uma, quer dizer, aqui não há repressão, aqui é um congraçamento, quer dizer, você une o aspecto da sexualidade com abertura a outras, uma mistura entre raça e cultura que é absurda, mas o mito nacional não tem a ver com verdade e mentira, é uma espécie de conto de fadas para adultos, o que importa é que as pessoas acreditem nele, e as pessoas acreditaram nele. Nós temos aqui obviamente dois mitos, tem um mito desse, tem esse mito da mestiçagem, da brasilidade, etc., uma tentativa de incorporação também de setores populares, que isso implica, daí o mito da mestiçagem, porque essas classes populares eram de cor mais escura, negra, mulato, etc., e nós temos um mito paulista, obviamente, eu estou há pouco mais de um ano aqui, já me considero paulistano, não tem a ver com a relação de São Paulo como tal, é a elite de São Paulo que domina o mercado e sempre interpretou essa relação do mito brasileiro do mesmo modo que um americano incorporaria, porque aí é um mito de que você tem, o Estado é algo ruim, enquanto tal, a sociedade ela é inferiorizada, etc., que o mercado seria o mecanismo que depuraria isso tudo, ou seja, uma espécie de um liberalismo ingênuo e tal, porque obviamente o mercado jamais foi essa força em nenhum lugar do mundo, muito menos nos Estados Unidos e na Inglaterra. Isso tem a ver, por exemplo, com essa oposição que nós temos hoje, ou seja, as nossas elites, a elite econômica e política, quer dizer, e a imprensa, obviamente, adota essa noção do mito paulistano, tem a ver com Sérgio Buarque, Raimundo Faura, Fernando Henrique Cardoso, etc., o mercado como purificador e americanizador, de algum modo, de um país atrasado, e nas classes populares e, no sentido mais geral, continua reinando essa relação freiriana, getulista, que tem a ver, inclusive, com o Estado, o Estado como mecanismo de inclusão dessas classes populares e não como mecanismo de exploração. Se nós pensarmos bem, nós somos montados, nós somos guiados por todas essas ideias, tanto internamente, essa disputa de ideias internas, no fundo, porque, obviamente, mercado e Estado não são abstrações reais, a luta não é entre mercado e Estado, a luta, aqui, no caso, é entre os donos do mercado, os proprietários, donos do mercado, que tem uma imprensa, que tem todos os mecanismos de divulgação da sua mensagem, tem dinheiro para comprar outras subelites, etc., etc., e o Estado, que foi estigmatizado e criminalizado, por quê? Porque ele é pelo sufrágio universal, algumas vezes, historicamente, ele poderia, como já aconteceu duas ou três vezes na nossa história, ser um mecanismo de inclusão de todas essas classes. Aí nós temos, no exemplo do caso brasileiro, que nós somos dominados por ideias, que nós não, quer dizer, que nós somos constantemente retirados das bases de uma efetiva apropriação reflexiva sobre as escolhas que nós fazemos. Ou seja, são muito mais ideias que têm a ver com legislações sociais que vão influenciar o nosso comportamento, sem que nós tenhamos a menor consciência disso. Como, por exemplo, a associação imediata de cultura, de beleza, de honestidade, de superioridade moral, sempre à Europa Ocidental e aos Estados Unidos. Isso, obviamente, vai estar ligado a toda a prática turística e de todas as outras coisas do outro ramo. E a visão é universal de que você tem, em países como o Brasil, etc., essa ênfase no corpo, na afetividade, na sexualidade, quer dizer, na diversão, na natureza, etc., etc. Quer dizer, sem que nós pensemos, sem que nós tenhamos esse esforço de recapturar a nossa inteligência, porque nós só somos inteligentes se nós fizéssemos esse esforço de captar, de refletir sobre essas ideias que nos guiam, sem que nós tenhamos a menor, a menor consciência disso. Isso significa o quê, pessoal? A grande dificuldade para que nós compreendamos essa estrutura simbólica, no fundo, que vai dominar o nosso comportamento sem que nós saibamos, não é uma dificuldade de capacidade de conhecimento e de inteligência. É uma dificuldade, antes de tudo, afetiva. Por quê? Porque nós nos assustamos com tudo aquilo que é não só estranho, etc., mas que nos tira de uma posição de conforto, de uma posição de continuidade, de um comportamento que já está aí há décadas, no caso, aqui, não tem nenhuma criança, e que nós nos acostumamos a isso, tanto quanto o ato de respirar. E nós tendemos a naturalizar essas coisas como o fato de ter duas pernas e dois ouvidos. Eu não quero aqui entrar mais nisso, mas eu imagino que esse tipo de reflexão possa ser interessante para que nós possamos ver coisas que são normalmente invisíveis na nossa atividade cotidiana, inclusive no universo do turismo. Obrigado, você. Muito obrigado, Jesse. Jesse. Bem, escutando as duas intervenções, tanto de Freya como de Jesse, nos damos conta de que, em termos generales, e assim o bem entendido, o modelo turístico que temos primeiro é resultado de um sistema que o acobija, de um produto de um mito fundacional que nos faz fazer as coisas como as estamos fazendo. E, por outro lado, vemos que, bom, esse fazer as coisas como as estamos fazendo já não está resultando tão satisfatório e, por tanto, há uma necessidade de dar um giro ao que nós estamos fazendo com o turismo. e é justamente em este mapa de contradicções, porque fazemos as coisas de um modo e resulta que não estão saindo como nos gostaria que saísse, estamos tendo que discutir se o turismo é um direito ou se o turismo é um instrumento que tem que contribuir ao exercício de esses direitos que, em muitos países, não se pode exercer de maneira cabal. me gostaria que vayan começando a formular suas perguntas para que nos as vayan enviando e podamos fazer um diálogo com vocês e entre que chegam as perguntas ou não, eu gostaria de ouvir a opinião de Jessé e de Freya sobre que fazemos, quais são as possibilidades de que o turismo efetivamente contribuja à consolidação e ao exercício dos direitos efetivos em um contexto tal como temos. Vamos começar por Freya, depois Jessé nos dará sua opinião e, enquanto vamos recebendo as perguntas, por favor. Pode repetir essa pergunta para mim? Bom, eu disse que, que podemos fazer, que contribuição teria que ter o turismo ou como podemos utilizar o turismo para fazer efetivos esses direitos que não estão sendo exercidos nas diferentes sociedades. Temos que elevar o turismo a nível de direito ou o turismo teria que ser somente um instrumento para o exercício desses direitos. Ok. Eu espero que estou indo a través disso. Ok. Eu acho que o turismo pode educar a pessoas. É o que está errado. Ok. Eu acho que o turismo pode educar a pessoas e eu vou dar um exemplo de que, quando eu era uma jovem criança, minha mãe era uma mulher e não tinha muito dinheiro. E uma coisa que aconteceu foi que eu fui para um excursion in summer, que ela não podia ter afforded por que... É o feedback. Sorry. She couldn't afford to send me on holiday But the best thing about it was she got rid of me So that she could have some time to restore herself While I went on a summer camp And I learned some things So that changes my attitude about tourism That it's not only about the elite Traipsing the world And imposing themselves on communities I see tourism as very much An empowering possibility But in talking to Sergio before we opened He made me thoughtful That my view might come from the fact That I've lived in developed countries I'm an American-born and Australian migrant And so there are a lot of rights That are more important To be fulfilled Before tourism can be fulfilled But again, coming from the American context We all know about Trump I think if you look at the people who support Trump Most of them wouldn't have passports And most of them wouldn't have travelled So their view of the world is very blinkered Which I think comes from the fact that They really don't know more than what they've been fed And in fact, in society Both in the US and Australia Which I can speak for People are being dumbed down There's an intentional effort To make people uneducated And uncritical in their thinking And so it matters whether people go out And see the world for themselves So I don't think it's the most important right But I do think it's a right That can connect us to other people It helps with cross-cultural understanding And so I think it's a step For creating a better world But the way that I view it And I hope my presentation made it clear Is that I think tourism's been hijacked By the corporate sector And it's been made into this business In this industry Which is serving their needs for profits And therefore we're missing The earlier vision of tourism Which was about making people educated and better If you go back to the beginning At least from the Anglo point of view Of the modern foundation of tourism With Cook's tours Cook organized Thomas Cook organized those tours At the beginning in the UK To help the workers in the industrial sector To have some rest and recuperation From the industrial work that they were doing So I think that we need to go back To that vision of tourism Before it became hijacked and corporatized That's my view Gracias, Freya Jesse, por favor Eu acho que a ação do Sesc Ela mostra muito disso e tal Eu lembro, quer dizer, a minha mulher É paulista do interior E ela é filha da classe É trabalhadora E ela já tinha me dito que Vários shows, etc., que ela podia ter ido E várias Quer dizer, ela é uma admiradora Ela ama o Sesc Por conta exatamente das coisas Que ela não podia pagar Enquanto adolescente e tudo E que ela pôde ter esse tipo de acesso A partir de uma política orientada Para quem efetivamente precisa desse tipo de estímulo Então eu acho isso extremamente importante O que eu acho hoje em dia Que é uma coisa extremamente importante Que a gente reflita É que é as Quer dizer, não é Não é por acaso Como a minha colega acabou de dizer Que as pessoas estão sendo deseducadas Em uma linguagem mais Enfim, mais contundente Eu poderia dizer Há um esforço em imbecilizar As pessoas Retirar a capacidade reflexiva delas Distorcer, usar manipulativamente O seu conhecimento Até as suas melhores qualidades Até a solidariedade é manipulada Como isso aconteceu Uma das formas mais insidiosas Na qual você manipula a solidariedade humana É como você conseguiu efetivamente A partir dos anos 90 Isolar a questão da redistribuição de riqueza e poder Que é a grande questão importante Para o capital Para os proprietários É isso que eles não querem E foi exatamente Isso que foi O principal motor E o principal objetivo Dos 200 anos de luta Das classes trabalhadoras No mundo todo E nos anos 90 Por intermédio da imprensa Da cultura, etc O capital financeiro Conseguiu isolar A questão da redistribuição de riqueza e poder Da questão da diversidade Entende? Quer dizer, obviamente Isso é uma maldade extrema Por quê? Porque é claro Que as questões de diversidade São extremamente importantes Quer dizer, as populações indígenas De orientação sexual De gênero, etc É claro que esses são termos Extremamente importantes Mas eles têm que estar ligados A questão da redistribuição de riqueza e poder Eles não estão mais Isso explica Por exemplo Como você vê Uma rede globo Que é a boca do capital financeiro Entre nós Ela apoia completamente Essas demandas Porque é uma demanda Agradável ao capital Para o capital Ele pode tirar onda De que é crítico Tirar onda De que é emancipador E dizer Olha, eu exploro Igualmente mulher Ou homem Branco, preto Gay ou hétero Nenhum problema Quer dizer, esse é o ponto Extremamente importante Que eu gostaria de chamar a atenção Que essas questões Têm que estar juntas Especialmente em um país Onde você tem 70% de pessoas Quer dizer, com problemas Com precariedades Advindas da má distribuição De riqueza e poder Então a gente não pode pensar Como um sueco Como um dinamarquês Que efetivamente Porque na Suécia Você realmente resolveu A questão de distribuição A diferença de salários Na Suécia É de um a três Isso é comunismo pessoal Entende? Aí sim você pode Você se preocupa também Com temas que são importantes Como caça-baleia Não sei o que Para claro Isso é importante sempre Agora você põe isso Como o mais importante Num país como o nosso Como acontece efetivamente Inclusive na esquerda Em grande parte Eu acho isso absurdo Então acho que é um ponto Em que a gente pode Usar também o turismo É ligando essas duas questões E não como o capital financeiro Quer, separando as duas coisas Tengo já umas perguntas Dirigidas personalmente, Freya Dizem Diante dos impactos Que o turismo vem causando Na Austrália Quais são As ações Que vocês vem fazendo Para minimizar Esses impactos negativos Obrigado por essa questão A Austrália Não está A gestão dos impactos negativos Muito bem Provavelmente Uma das melhores coisas Que nós temos É o dano Para o Great Barrier Reef E você pode ter ouvido Um pouco disso Um, nós temos um governo Que denies Climate Change E está no âmbito americano Surtido Surtido Em conversar A gestão do turismo Na Austrália Não parece muito positivo Eles estão indo para Profits Um, quando eu Vejo os documentos Dois do turismo Dois do A Austrália Ou do meu governo O governo do A Austrália A Austrália Você vê as medidas Em termos do Dois do Dois do Dois do Dois do Dois do Sustainabilidade Está colocada Em esses documentos Mas para a implementação Não é Um É Mais Que Rhetoric E Por exemplo Eu vou te dar um exemplo Que o Estado De Tasmania Que está Certo Develo E Está Estrugando Com o futuro Econômico Para as pessoas Está Vai para Formas de turismo Em minha opinião E, na verdade Comunidades Comunidades Que estão a acontecer E Minha Veja O que eu Vejo É que a legislação Pode ser Underminada Você Sabemos E Eu Acredito Com o Jessé Com o Racismo E O que vemos Na política de turismo Tem uma visão Among os Anglos Que nós somos Progresivos Em gestão E regulamento E assim Mas Na verdade Em nosso país As regulações Que nós temos Estão sendo Underminadas E eu vou te dar um exemplo Para ilustrar O que eu Recentemente, o governo federal ha delegado o rol para os governos estados para ver que quando os desenvolvimentos vêm para aprovação, o governo estados pode ver essas proteções. Os governos estados são os que estão mais em favor do desenvolvimento porque, claro, eles querem o crescimento econômico. Então, o que tem feito é que tem lavado a nossa legislação. Então, eu não estou sentindo muito positiva no momento. Bem, já sei. Na mesma tenor, o turismo como uma forma de conhecer o outro pode contribuir para a reconstrução do racismo e, ao mesmo tempo, contribuir ainda mais para os estereotipos? Exato. Eu acho que é uma coisa muito, muito importante para, enfim, que vocês que fazem o turismo, vocês que, enfim, vocês que são os empresários, os organizadores, vocês que montam políticas, etc., eu acho que é extremamente importante que haja uma conscientização disso. Quer dizer, eu acho que, normalmente, quer dizer, o SESC é, obviamente, uma contratendência nisso. Eu tenho muita admiração pelo trabalho, especialmente no estado de São Paulo. Eu fico muito à vontade, inclusive porque os diretores não estão aqui, então eu posso fazer o elogio sem. E eu acho extremamente importante isso. Ou seja, eu acho que o turismo pode ser e deve ser um instrumento e uma arma nesse tipo de leitura que nós temos. O que eu acho que um brasileiro tem que ter como consciência é nós estamos, pelo domínio de ideias que nós, vamos ser sinceros, que nós não entendemos, não compreendemos, e que mandam no nosso comportamento. Se cada um tiver essa humildade de reconhecer isso, eu acho que você pode mudar o mundo. Quer dizer, eu acho que a capacidade de realização humana é muito grande. mas a gente precisa ser humilde. Normalmente a gente não é, a gente é narcísico. É um ego inflado e tal, para parar, não é isso? Ah, como? Não sei o quê. A gente odeia uma crítica, odeia mais ainda a autocrítica. A gente adora a mentira, odeia a verdade, porque a verdade sempre dói, é sempre uma agressão, é sempre uma ferida narcísica, etc. Mas eu acho que é um esforço de reflexão acerca, porque o terrorismo não é uma atividade isolada do que acontece na sociedade como um todo. E nós, como sociedade, e aí não é governos específicos, existem consensos sociais na nossa sociedade que são racistas. E aí não racistas só apenas, porque, é claro, aqui teve um escravismo, que marcou a sociedade, classe e raça estão muito ligados, mas o racismo é, antes de tudo, de classe. Ele tem a mesma forma, ele tem a mesma forma cultural, etc., também dos países do norte, com os países do sul, pelas mesmas razões. Mas quem a gente considera inferior, independente da cor, é claro que a cor ajuda. Não estou aqui dizendo que a cor não é importante, ela é extremamente importante, ela é um amálgama. Mas é exatamente você construir pessoas que não incorporam conhecimento, que não têm oportunidades para esse tipo de coisa, e que você, portanto, animaliza. Toda vez que você não dá oportunidade a classes inteiras, a grupos sociais, etc., de acesso à reflexão autônoma, ao conhecimento, porque é isso que é importante no mundo de hoje. Não é só capital econômico. E o capital econômico é muito concentrado. Mas o conhecimento e as oportunidades de democratização do capital cultural, que o turismo tem uma importantíssima função nisso, eu acho que é um aspecto extremamente importante. Agora, o Código Mundial de Ética foi transformado no ano passado em um tratado internacional com poder vinculante. Vinculante? Porém, ser revisado dos seus dispositivos para lidiar com os desafios dos nossos tempos. Qual é a sua visão sobre essa transição de código para um tratado de ética e quais os efeitos disso no turismo contemporâneo? Eu desculpe, eu ainda estou gestando as tradições. Então, as perguntas sobre a U.N. World Tourism Organization's Global Code de Ética, que eu acho que foi em 2009 que foi aproxado, é um documento maravilhoso. É um documento maravilhoso. Ele tem responsabilidades e direitos de corporações, de governos, de comunidades hostas e dos turistas. Então, ele atende todos os stakeholders que deveriam ser responsáveis. E isso é um documento maravilhoso. Minha compreensão sobre o Global Code de Ética é, primeiro de tudo, a U.N. World Tourism Organization é um corpo internacional, que é um lobby para a indústria turística. É a única U.N. que tem a indústria como membros, e que promove o turismo. Então, o meu medo é que a U.N. World Tourism Organization's Global Code de Ética é parte do que o greenwashing, que eu falei sobre na minha apresentação. E a maioria das pessoas não conhece sobre isso. Se você perguntar de agências de viajante, se você perguntar de turistas, se você perguntar de autoridades governantes, se você perguntar de governantes, eles não têm ideia sobre o Code. Então, eu acho que é parte do que o greenwashing, ou do que o whitewashing, que eles usam para divertir a crítica sobre o que a indústria turística está fazendo. Na verdade, eu acho que, se nós realmente quisermos lidar com os direitos humanos no turismo, nós pedimos que o corpo seja expelado do sistema do U.N. porque ele não pertence ao sistema do U.N. O sistema do U.N. não é uma organização do U.N. que é para melhorar as vidas das pessoas. É um grupo de indústria de negócios. E, para ser legítimo, eu acho que se tornamos a organização do U.N. para mobilidades, para que todos os tipos de pessoas sejam capazes de viajar. E, em particular, nós vamos encontrar grandes movimentos de pessoas por razões ambientais. Nós vamos ter refugiados ambientais. O U.N. não tem que lidar com esse problema adequadamente. E nós não temos a reconhecimento dos direitos dos pessoas para se mover para os propósitos econômicos. O único direito de ser um refugiado é por motivos políticos. Então, eu acho que a única legítima para a U.N. World Tourism Organization é se tornasse uma organização do U.N. para mobilidade equitável. Se não, na minha opinião, o corpo atualmente deve ser expulso do sistema do U.N. e deve ser visto como um lobby da indústria. Obrigada, Freya. Há outra pergunta relativa a isto que queda contestada sobre a habilidade da OMT de ser a organização capaz de promover outro turismo. Eu sei, gostaria de te ouvir sobre os mitos em torno do turismo dito religioso, como ocorre em Aparecida e Juazeiro do Norte. Eu não saberia responder a esta questão, precisaria refletir sobre ela. Mas eu estava pensando aqui em uma outra coisa, porque eu fico pensando que tipo de reflexão mais ligada à própria atividade de vocês eu poderia contribuir de algum modo. e eu acho, quer dizer, uma das coisas que mais me surpreendem é o fato de que um país como o nosso, com uma diversidade regional enorme, com uma culinária riquíssima, eu fico imaginando que existe algum país do mundo com a diversidade de culinária que nós temos. E a culinária, ela pode ser uma atividade, quer dizer, ela é montada, ou seja, desde que ela tem essa capacidade de criatividade, invenção, etc., ela liga a essa relação do espírito, ou seja, do que é percebido pelas pessoas sempre como algo importante, como algo, como algo, quer dizer, isso, quer dizer, esses são temas, e aí no caso, no fundo, iria ser uma questão que eu teria para vocês, quer dizer, por que nós não aproveitamos esse tipo de coisa melhor do que nós fazemos hoje em dia, etc. Claro, isso você pode jogar também para o artesanato, etc., etc., ou seja, nós não precisamos pensar cultura como aquela cultura legítima, ou seja, entre aspas, aquela que está dentro do museu, reconhecida, etc., etc. Existem mil formas de criatividade popular que vão estar representadas em atividades que, inclusive, têm uma significação econômica enorme, etc. Isso, obviamente, depois é plantas, etc., é perfume, etc., quer dizer, ou seja, você está aqui dentro de um país que praticamente tem todos os climas do planeta dentro de si, com a enorme variedade de influência étnica, de modos de vida, etc., que eu não consigo pensar nenhum outro, quer dizer, depende de Rússia, eu não sei, Estados Unidos, etc., quer dizer, que possam ter, pelo tamanho e pela abrangência e pela diversidade, um potencial tão grande como nós temos, de refazer, ressignificar o turismo, inclusive. Obrigado, Freya. Aqui gostaria de saber mais sobre a experiência turística em as comunidades aborígenes australianas. Como se organizam para receber os turistas? O que papel tem o governo? Obrigado por essa pergunta. É algo que eu gostaria de falar sobre. Aboriginal pessoas na Austrália têm realmente lutado para a colonização do país. Eles foram reduzidos a menos de 3% do total de população, e eles apenas têm os direitos de cidadania em 1967, então é muito recent. Quando você olha as estatísticas sobre as pessoas aborígenes, eles sofrem de cidadãos de cidadãos pré-mátidos. Eles moram em pobreza. Eles não têm os serviços ou apoio. Muitas são em áreas urbanas, e há um bom tipo de racismo, que eles evitam de crescer na sociedade. O turismo representa um dos espaços onde poderia haver oportunidade econômica que deveria ser o ideal, onde eles podem manter culturas e tradições, apresentar isso para os turistas e aproveitar benefícios econômicos de isso. E, ao seu máximo, pode levar a entender sobre a parte da pessoa não-indigênica que vem a experimentar. O problema que eu encontrei, e, desde que eu vim para o país, eu migrei para a Austrália em 1995, e eu vim para um ponto de grande idealismo sobre resolver as diferenças entre indigênicos e não-indigênicos os australianos. Não é minha culpa, mas, desde que eu vim, as coisas foram subterrâneas. nós tivemos governos de conservadores que não seguiu no compromisso de reconhecer os direitos aboriginos e, na verdade, seus direitos de terra estão sendo desmolados neste momento. Então, o turismo desde o ponto de turismo doméstico australianos não são desmolados não são desmolados e, por isso, é como você recebe a reconciliação. É como você recebe a reconciliação social. Os australianos não pensam que as pessoas aboriginas não têm algo que é de valor que é de valor que eles deveriam pagar. Então, isso é um problema. Alguns da indústria estão incentivando as pessoas aboriginas de não vender os produtos de turismo como produtos culturais, porque os australianos são racistas e não creem que a cultura ainda existe. Então, eles dizem que faça turismo avançado, faça turismo de pesquisa, faça turismo de ecotouras, mas não se apresentem na base de cultura. Se você faz isso, você não recebe a reconciliação. É apenas uma experiência de turismo. Então, a grandeza, as pessoas interessadas nas experiências aboriginas são os mercados internacionais. E essa é a base de muitas empresas aboriginas prosperando. Eu vou falar com vocês sobre o meu próprio estado, que eu sei bem, há 5 operações aboriginas que foram muito sucessivas nos anos 1990 e nos primeiros 2000. Agora, há apenas um. Há apenas um operador. E ele está mantendo com a pele de seus mails, basicamente, porque ele não pode fazer um trabalho. Então, ele está diminuindo, e o governo não está apoiando para o trabalho para o trabalho. E é o mercado internacional que é a esperança mais promissora. Uma das dificuldades é que muitas dessas operações estão longe das rúdicas do turismo estrangeiras. das rúdicas. para o mercado doméstico. Eu acho que as autoridades deveriam promover o mercado doméstico e educar o consumidor australiano para apreciar esses produtos e para apoiá-los. E, particularmente, o que eu vejo, e isso vem de uma apreciação de um acadêmico mexicano chamado David Barkin, que, no México, olhou a viabilidade do turismo doméstico baseado sobre as crianças das cidades indo para as áreas rurais do México como uma base para uma indústria turística que poderia promover a solidariedade entre áreas urbanas e áreas rurais do México. Eu realmente acredito que o turismo aborigino poderia crescer se as universidades e as escolas realmente tiveram turismo que levam as pessoas para as comunidades aboriginoas para as turismo venturas. Isso poderia ser suficiente para um sector muito crescente. Mas o problema é que turismo é sobre dinheiro e a indústria e, portanto, isso não parece ser lucrativo. Isso não vai gerar os rendimentos e os rendimentos que a indústria quer. E os governos, como eles são neoliberais, não veem o apoio social para o turismo como viável neste contexto. Obrigado. Obrigado, Freya. E, Jesse, como tender puentes em um país com um território dividido em 5.570 municípios onde o simbolismo é a política principal? Ah, sim. Como criar puentes em um país com um território dividido em 5.570 municípios onde o simbolismo é a política principal? dizem em espanhol porque o português é péssimo. Essa é uma boa pergunta. Enfim, mas pela redifinição, eu acho que nós estamos, pessoal, eu vou ser muito sincero com vocês, nós estamos em um instante muito difícil, negro, diria eu, na minha opinião, obviamente, da nossa história. Eu tenho 58 anos, nunca vi pior as riquezas do país vendidas como ativos, etc., e coisas assim. Vai comprometer o futuro, vai comprometer o presente, vai comprometer o futuro. E a, quer dizer, não é a política em si que é o problema, eu vejo o contrário, quer dizer, a política foi criminalizada. Por que a política foi criminalizada? Essa é a questão que nós temos que, nós temos que se pôr. Ora, para mim, a política foi estigmatizada porque ela teve que se tornar o bode expiatório, bode expiatório do, eu penso muito que o Brasil tem que ver a trajetória em um sentido amplo, histórico, etc. A história moderna do Brasil, ela é o grande ponto, a grande inflexão, em 1930. Ali se deram as grandes batalhas que nós estamos tendo as consequências dela até hoje. E eu acho que nós estamos enfrentando o quê? Nós estamos enfrentando um projeto de poder que se destinou a eternizar a República Velha. O que é a República Velha? A República Velha é um Estado e riquezas que são apropriadas por uma pequena elite de proprietários. Esse é o ponto. essa elite quer o Estado, o orçamento, dinheiro, etc., etc. Era isso que vinha, essa era a prática da República Velha. Qual é o principal medo da República Velha? Sufrágio universal. É o que ela sempre quis evitar. Eleições censitárias, pouca gente votando, menos de 1% votava, e tem gente que tem, a pachorra chama isso uma democracia. Então, o sufrágio universal é o que é criminalizado. Então, quer dizer, todo o racismo com as classes populares tem a ver com isso. Populismo, pessoas que não foram à universidade, pessoas burras. Fernando Henrique Cardoso disse isso há duas semanas atrás. O problema é que o Nordeste, porque tem mais gente desse pobre, quer dizer, votou mal, votou errado, e o problema é isso, esse pessoal votar. Então, a questão, a grande questão é a gente pensar por que a política é criminalizada e foi transformada em bode expiatório. Para não nos, para não nos, não sermos imbecilizados, ou seja, ter a nossa capacidade de reflexão tomada. Eu acho que a política pode ser, inclusive, um grande instrumento. um instrumento, obviamente, onde ela possa mostrar como ela já foi utilizada algumas vezes, que o país é para todos. A questão não é a grandeza territorial do Brasil, que ela tenha cinco mil municípios, etc., etc. A grande questão é você mostrar que esse país é da maioria da população. e isso é uma tarefa política. E eu acho que é um ponto em que o turismo pode desempenhar um papel extremamente importante. Eu acho que é um período histórico em que a gente tem que tomar o nosso destino nas mãos. É uma possibilidade, isso pode, as coisas sempre podem ficar pior, obviamente, se você jogar uma bola, ela pode não quicar e voltar, ou seja, ela pode ir, sempre pode estar pior, etc., mas pode ter um instante de chance e de oportunidade, em todos os setores. e eu acho que, quer dizer, e a gente como indivíduo que atua dentro de um ramo, dentro de uma atividade específica, a gente pode fazer a diferença, sim, dentro dessa atividade. Quer dizer, o nosso comportamento tem que ser moldado por novos padrões de reflexão e de compreensão. Isso é uma atividade política, e uma atividade política renovadora que vai empoderar a atividade e não é manipulativa e é instrumental. Obrigada. A ver, tenho uma pergunta para os dois. Se, por um lado, se fala de revertir um modelo massivo de turismo e cambiá-lo por outro, tem que reconhecer que este mesmo modelo massivo foi a porta de entrada para uma grande quantidade de pessoas no Brasil e em outros países, e, então, a pergunta é como tratamos os desafios da sustentabilidade, se milhões de pessoas, a única forma que tênem de ter acesso ao turismo é através do turismo massivo. Obrigada. eu estou preocupada com os limites ambientais que estamos confrontando na comunidade global e temos populações com mais famílias do que quer viajar, e, na verdade, acho que precisamos de ter acesso ao turismo. Então, eu sei que isso parece totalmente louco, isso é o que eu acredito, é que nós vamos ter que racionar a experiência do turismo, porque eu acho que a forma que vamos é insustentável para o viajamento É. É, exato, isso é, não tenho resposta para isso. Exato, eu acho que a gente tem que ter a sinceridade de dizer, que a gente pode ajudar ou não. Sim, de fato, parte da reflexão que fizemos no princípio nos documentos de base que vocês podem consultar, temos um modelo masivo que é resultado desta forma de conceber o desenvolvimento, que já disse o José, e que estamos vendo que não tem os resultados necessariamente esperados. Agora, se queremos que todos tenham acesso ao turismo e o conversávamos, o que fazemos, onde metemos a toda essa gente, tendríamos que utilizar um modelo corporativo aumentado com o qual não estamos de acordo, então, aí é parte das contradicções, porque tendríamos que pensar ao respeito. Bem, temos uma última ronda de perguntas para os dois, para os dois, ah, sim, de isso se trata. eu gostaria de responder do que, não faz sentido. Eu não entendo por que não estamos melhorando a qualidade de vida em pessoas comunidades e a ideia de turismo em casa. E, Sergio, quando eu disse isso antes, ele me disse como, oh, eu não acredito que você é um turismo acadêmico. mas essa ideia, a razão que as pessoas precisam de marcas é que a vida é tão difícil e tão estressada que você precisa de sentir que a distância que vem através de viajamento. Eu realmente quero ver as pessoas tenham bonitos em casa para que elas possam aproveitar e aproveitar o seu próprio ambiente. Então, por exemplo, na primeira slide que eu mostrei com os bens e eu contei sobre a Pela de Adelaide, nós temos uma população de 40 residentes dofins naquele body de água, a river em uma cidade metropolitana, você pode ir caixando nesse lugar e é tão bonito como qualquer área natural que você pode imaginar. Por que turistas querem ir caixando na Coelha por uma pesquisa que custa 500 e os impactos da pesquisa que vem, mas eles não sabem ou apreciam e não têm os direitos que dizem que é um salário em casa sobre essa fonte. Você precisa dizer oh, eu fui para uma franquia internacional. Há regras nisso. Isso é o que eu acho que estamos contra. Estamos contra a cultura. Então, não tem necessidade de pensar sobre o turismo como a solução a essas questões. eu estava refletindo um pouquinho, ouvindo vocês dois, eu acho que tem um ponto que eu acho importante, que é o fato de que a gente tende a ser, e eu acho que é isso que dá a coisa mais desagradável no turismo de massa, que é o fato de que você constrói representações que são repetições, chavões e clichês. Entende? Eu nunca conseguia entender porque uma pessoa ficava, sei lá, duas ou três horas em uma fila para ver qualquer coisa. Eu ficava imaginando, se Jesus descesse a terra de novo, eu não ia ficar esperando três horas para ver e tal, porque aí você vai ter uma coisa onde você vai ter 20 ou 30 minutos e você perdeu uma boa parte do seu dia, cansou, etc, etc. Então você cria toda uma expectativa e aí você vê pessoas no museu vendo 400 quadros, etc, quer dizer, é um tipo de percepção que é completamente pasteurizada, etc, etc. Eu acho que uma forma que poderia ser importante, eu estava vendo aqui até algumas coisas que o Sesc faz, eu estava pensando aqui, quer dizer, eu moro há mais de um ano aqui em São Paulo e eu nunca tinha visto o pátio do colégio, eu vi quando o rapaz me trouxe para cá e eu achei lindo, eu disse assim, puxa, na próxima vez eu vou dar uma passeada por lá e tal, quer dizer, formas que podem ser muito simples e desde que elas estejam associadas a uma descoberta que seja real, eu acho que pode ser uma forma muito interessante, não precisa ter a ver com dinheiro, etc, tem muito mais a ver com, enfim, com deslocar essas nossas percepções que são meio que congeladas sobre o mundo, etc, e nós, de algum modo, sermos abertos a algo novo, etc. Isso não necessariamente me parece ter a ver com você ter muito dinheiro, etc., ou você poder ter acesso a isso, mas muito mais com uma forma diferente de fazer coisas que são, na realidade, muito simples. Obrigado, José. Uma última ronda de perguntas rápida. Interessante ver que vocês enfrentam problemas, Freya, como os de Brasil. Em Austrália, existe alguma instituição como SES que incentiva o turismo associado? Já sei que a resposta é não, porque isso não existe mais que em Brasil e algo parecido em Colômbia. Sergio respondeu, sim, é verdade. Austrália é no modelo neoliberal e o turismo social é quase não conhecido. Há agências filantropas e igrejas que tentam apoiar a inclusão para o turismo. E nós temos um trabalho pioneiro sobre a ideia de apoiar pessoas com desigualdades e trabalhando em políticas sobre isso. Mas não, nós não temos um SESC, e eu gostaria de sua ajuda em tentar fazer isso acontecer na Austrália para que possamos aprender da sua liderança nesta área. E, novamente, 70 anos, quão incrível é isso. Obrigada. não existe mais que no Brasil. Eu tenho anos solicitando o posto de embajador de SESC no México e não me dão. Pergunta para todos. Se o intercâmbio acadêmico-cultural ou o intercâmbio humanitário é considerado turismo, tecnicamente, sim, mas algum comentário? Eu sei. Bem, eu acho essa a melhor forma de turismo, inclusive. Eu acho extremamente interessante isso. A Europa tem uma prática muito interessante disso, quer dizer, os adolescentes são, enfim, estimulados a ir a outros países e tudo. Obviamente, claro, tem muito mais facilidade para isso, não só mais dinheiro, mas mais práticas e tudo. Tínhamos um programa aqui que era muito interessante, exatamente para fazer com que a pessoa... Porque eu acho que o que é mais interessante nessa coisa de você experimentar é uma outra cultura, é que você aprende coisas que você não aprende em milhares de livros, que são coisas que entram pela experiência, são coisas que entram... Você, de algum modo, como Nietzsche, diria, você ganha um outro ouvido. A gente tem um ouvido só e tal, que é o da nossa cultura, de uma série de expectativas que são dirigidas a gente, que são repetidas e dentro desse aspecto, por exemplo, a gente fica meio que prisioneiro de interpretações e de... Enfim, que vão se repetindo indefinidamente quando você tem acesso a uma ou outra cultura, você passa a ver, inclusive, a sua cultura de um modo completamente distinto. é difícil explicitar exatamente por quê, mas essas coisas entram quase que corporalmente e você passa a ver sempre que aquilo que você achava que era natural, óbvio, bom, etc., se você tem uma forma de comparação, você passa a ter uma outra opinião. Por exemplo, uma coisa para mim muito importante nisso é o papel da imprensa. Entende o que ele diz? como a nossa imprensa é ruim. Eu nunca... Em todos os países que eu fui, a coisa que mais me impressionava é que a nossa imprensa é pior do que todas elas. Mas você só consegue perceber isso se você tem um padrão de comparação. Se você não tem um padrão de comparação, você não tem crítica possível. Claro, você nasceu com aquilo, aquilo é o seu mundo, etc., etc. Então eu acho esse tipo de troca, etc., a mais importante. Eu acho, inclusive, que ela deve ser estimulada especialmente na adolescência, etc. Quanto mais jovem, melhor ser exposto a esse tipo de experiência. Eu acho isso extremamente, efetivamente, empoderador. E, finalmente, felizmente, finalmente, uma pergunta para os dois. Como impactar as próprias comunidades locales sobre o tema, sobre o fato de que o turismo cultural nos quilombos e nas comunidades indígenas pode fazer grandes transformações? Eu acho que pode ser, eu acho que pode ter um ponto, quer dizer, aquele ponto que eu tinha conversado antes sobre como artesanato, como a culinária, porque tem uma coisa extremamente importante, pessoal, que é o fato de que a autoestima, quer dizer, todos esses povos que são quilombolas, indígenas, etc., talvez, quer dizer, ou tão ruim quanto a própria carência econômica e a pobreza, tem um aspecto que nós nunca percebemos. Nós quase nunca percebemos os aspectos simbólicos. Eu sinto sempre que quem quer que nos tenha conferido essa coisa maravilhosa que é a capacidade de reflexão, porque ela significa invenção, mudança, etc., você se assenhorar do seu próprio destino, como nós usamos isso pouco, como nós não percebemos esse tipo de coisa. E uma das coisas que nós deixamos de perceber são as formas simbólicas pelas quais nós destrói pela humilhação, pelo não reforço da autoestima, coisas como dignidade, respeitabilidade, etc., que só podem ser construídas. Isso não é um ato de palavra, não é dizendo à pessoa que ela vale alguma coisa, que ela vai compreender aquilo. Ela vai ter que estar, isso vai ter que estar, de algum modo, replicado no próprio cotidiano dela, e no próprio cotidiano econômico. Eu fico imaginando formas de formas de agricultura familiar, de resistência, etc., eu fico imaginando coisas como o artesanato sendo percebido, etc., ou seja, a criação da pessoa, quer dizer, você dizer que a pessoa vale alguma coisa com as palavras, isso vai significar muito pouca coisa. Agora, se você dá valor ao produto do trabalho delas, isso é incomparável. Eu acho que esse tipo, a culinária, etc., ou seja, você efetivamente, e nós somos um povo, o brasileiro, é um povo muito vira-lata, acho que não tem povo mais vira-lata no mundo. Nós estamos sempre com a cabeça na Europa, nos Estados Unidos, quer dizer, nós estamos interessados no preço do dólar, para que nós possamos consumir produtos, etc., estamos sempre com a cabeça fora, nunca aqui, tudo que nós consideramos bom, superior, nunca está aqui, está sempre fora, quando não necessariamente isso é real, isso é verdadeiro. Então, eu acho que a valorização desse tipo de ação comunitária também pode ser muito importante, isso tem a ver também com o repensar, com a reorientação dos próprios consensos que existem aqui, enfim, na nossa sociedade. Freya? Eu não sou indígena, então, é difícil para mim responder. Eu vou falar sobre a experiência que eu tenho de trabalhar com o Turismo Alert e o Advocacy Forum, porque na última reunião, nós tivemos indígenas representantes coming from comunidades in Costa Rica, from Brazil, from the Mapuche in Chile, and from Goa and other parts of India, and then my experience in Australia, and I'd like to say for any indígenas people here, I know that I can't speak for the indígenas experience. From my view, there's no use for tourism for indígenas peoples until the UN Declaration on the Rights of Indígenas Peoples is honoured. That document contains all the things that indígenas people need to have positive futures, so it talks about the rights to culture, it talks about the rights to land, the rights to spirituality, all of the things that make it possible for the indígenas world to continue, and yet the indígenas world is under assault around the world. There are conflicts with the Maasai at Tanzania, the Mapuche, as I mentioned, in Chile, any place where indígenas people do not have full right and their structural situation is negative. Tourism cannot offer much to make a positive future for them. And I'll go back to Aboriginal Australia to give you an example of what I mean by that so that you can understand the reality of this if you're non-indigenous. The major tourism site in Australia, Ayres Rock or Uluru, which is the Aboriginal word for it, that's that beautiful monolithic rock which I'm sure many of you know about that many tourists go to. Five kilometers away as an Aboriginal community, the Anangu of Mutajulu, they live in absolute poverty. Their rights have been taken away. They don't have the right to spend their money. It's put on a card and they're controlled by the government. Their situation is quite dire. So that's an example of the problem. Without indigenous rights, tourism cannot bring anything but very superficial band-aid solutions. So when we talk about tourism rights, perhaps there's a lesson in this, that it's the wider human rights that have to make tourism responsible to the structural context justice in which tourism can serve good outcomes for human rights. I'll make a comment. The communities don't have to convince them, you have to listen to them. First, if we want to make a change. I'll allow me to close this magnificent panel and thank our colleagues. This is called tourism and rights in a contradiction map. I think the expositions both of Jessé and Freya made us see that these contradictions are from the development model that we have selected. And if we don't try alternatives to these development models we will not change anything. In that sense, tourism has made that these contradictions be accentuated because the model is made for that, for democratizing the right to consumption. And tourism has become a tool to democratization of consumption. If we want to do something different, we would have to do tourism an instrument for the exercise of the citizenry. And there we could do with it a tool of exercise of those rights that continue in beautiful documents, like the Code of Ethics, but that do not come to the practice. And in countries like the Latin America, the most unalty of the world, we have clear that there is a contradiction that we have to resolve. This is already about the next panel. It is about the seminar. Thank you for being here. Thank you, Freya. Thank you, Jesse. A great applause for them, please, because I think they have been off todo and on . You don't have maybe it one this win way. are good